Aí a vida humana nós temos que cuidar dessa vida Pertence a toda a vida, todas as formas de vida O cuidado, porque se nós não os cuidamos Elas fenecem, elas enfraquecem e acabam morrendo Então essas duas pilastras, sustentabilidade, cuidado Haveriam outras coisas a ser acrescentadas Mas essas são de fundamental importância Elas são tão fortes que podem sustentar um novo ensaio civilizatório Um novo tipo de sociedade Que tem piedade com todos os seres vivos Que respeita a todos porque Cada ser tem um valor intrínseco E revela algo do universo Revela algo de Deus que está por detrás de todas as coisas Eu termino com a palavra de esperança Eu acho que o cenário que nós temos É de crise e não de tragédia Poderá transformar-nos em tragédia Se nós não tivermos cuidado E não amarmos a vida e o planeta Mas é de uma crise A crise sempre acrisola, purifica, limpa Deixa o miolo, o cerne livre Para uma nova expressão Eu acho que nós entramos numa crise Estamos nas bordas dela Não chegamos ao centro ainda Possivelmente vai ser muito mais grave do que é hoje Mas eu confio Que o impulso de vida é mais forte que o impulso de morte E que a crise nos purificará E que nós sairemos dela Estarmos pagando um alto preço Mas sairemos com a humanidade Mais humana Por isso mais aberta aos outros A convivência com a diversidade Mais respeitosa a todas as formas de vida Amando esse pequeno planeta A única casa comum Que temos para morar Porque não temos outra Seres mais espirituais Que se abrem a solidariedade A compaixão O amor E que podem venerar aquela energia Que nós chamamos Deus Que tudo sustenta E tudo conduz para uma convergência Nós atravessaremos essa crise Não somos condenados a viver no vale de lágrimas Somos chamados a ser filhos e filhas da alegria Vivendo numa montanha das bem-aventuranças Muito obrigado Obrigado Obrigada Leonardo Obrigada 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 Obrigada